Oi, meu amor. Chuta pra mamãe, meu filho. Mamãe tá te esperando com tanto amor. Mamãe ama tanto você. É estranho ver alguém conversar com o filho assim na barriga de outra pessoa. Acompanhar a gestação à distância torna a espera ainda mais longa. Eu espero ele com ansiedade. Pra mim, a realização do meu maior sonho é ele aqui comigo. Eu tô muito feliz, realizada. A Luciene é cearense, de uma família grande. Já tem um filho de 18 anos. A história da Carol sensibilizou esse coração mole. Eu me solidarizei, né? Essa causa é muito importante pra mim. Eu sou filha adotiva, sabe? Eu sou muito grata à minha mãe. E essa causa é importante pra mim porque eu sinto na pele, eu tenho meu filho e eu sinto meio que na pele essa impotência das mulheres que não podem engravidar. e tô concedendo, né? Esse presente pra elas. É a segunda vez que a Lu empresta a barriga pra outra mãe gerar o filho. Em 2021, nós mostramos a espera pelo Lucas, filho de uma influenciadora digital. Olha só, quem tá grávida dessa vez? É a Luciene, a amiga da Lu, que ela conheceu pela internet, né, Lu? Que história inusitada. Se aproximaram. É menino ou menina? Ai, eu ainda não sei, né? E antes que perguntem, a Luciene não cobra pra gerar, o que seria crime. Eu não recebo nada, barriga solidária você não recebe, não tem fins lucrativos, mas os pais arcam com tudo o que envolve a gestação. Consultas, maternidade, medicamentos, tudo o que envolve a gestação, quem arca são os pais. Propostas não faltam. Todo dia no Instagram, oi, vem ser minha barriga solidária. Tem gente que é mais sutil, né? Vem, conta a história deles, fala, nossa, se você solidarizar com a nossa história, vem ser nossa barriga solidária. Ou tem gente que chega assim, oi, vem ser minha barriga solidária, quanto você cobra? Fulano cobra tanto. Eu falei, não, então não é barriga solidária, isso é barriga de aluguel e aqui no Brasil é crime, né? Mas não é tão fácil. Ela conta que o pós-parto, o rompimento do vínculo é doloroso. Gerar é fichinha em vista do puerpério, porque o puerpério, né, por mais que eu entenda de que ele não é meu, aquela queda de hormônios e você sente falta do bebê. O do Lucas, eu fiquei 40 dias sentindo falta dele, eu sentia. À noite, quando eu ia dormir, eu ouvia choro de bebê, sabe? Então, assim, é difícil, mas vale a pena ver ele hoje, ver que ele está bem, que ele está com a família dele, então o processo vale a pena. Já o Leandro e a Carol não veem a hora desse momento chegar, do Javi sair do forninho. Sempre foi vontade nossa, assim, vontade minha, eu sabia que eu ia ser pai, de alguma forma, algum dia, e a Carol era vontade dela demais da conta ser mãe. E vai acontecer, estamos já nos últimos minutos, né, praticamente. A Carol desejou tanto, tanto, que a encomenda venha a cara dela. Parece que a mãe, o doutor, ele enganou, falou que ia ser com a cara do pai, mas deu ruim. Faltam três semanas para a chegada do Javi. Já estamos preparados, só chegar, agora pode vir. No quartinho, tudo foi pensado e preparado com muito capricho. Tem amor em cada letrinha. Aqui nesse quarto, só está faltando um detalhe, a cadeira de amamentação, que vai ficar aqui nesse exato local. E tem uma curiosidade sobre essa história, que é a seguinte. Por conta do vínculo que se estabelece, a psicóloga recomenda que a barriga solidária não amamente. Mas a Carol já tem leite. É? É isso? É verdade? É verdade. Eu já tenho leite, eu fiz um tratamento, né? Desde o início da gestação, a gente já iniciou com o protocolo de amamentação, né? E já tem... Sai umas gotinhas? Não, sai muito mais que uma gotinha. Então você pretende amamentar o seu filho? Sim, eu vou amamentar ele. Vai ser aquele momento assim lindo e mágico de criar a conexão de fato. Ah, com certeza. Acho que vai ser um momento que eu vou me sentir super poderosa, né? Mãezona amamentando meu filho. Da outra vez, a Lu doou o leite dela. Agora pretende fazer o mesmo. Até isso parece difícil. E por que ela se dispõe a passar por tudo de novo? O incentivo a outras mulheres a fazer o mesmo, né? Igual eu falo, falei, gente, se eu pudesse fazer barriga solidária pra todo mundo. Mas não depende só de mim, depende da minha saúde, do meu tempo. Então, uma mulher que se dispor a isso, a fazer isso por outra mulher, pra mim, já é o suficiente. Já fico muito grata. E com esse barrigão pesado de fim de gestação, eu pergunto. Parou por aqui? Parou. Não senti firmeza. Parou, 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 gente. Parou por aqui. Agora chega de barriga solidária. A Lu surgiu como um anjo mesmo, uma amizade que foi se fortalecendo, né? E ela tomou as minhas dores. Sonhou o meu sonho comigo. E hoje a gente tá aqui com o Ravi na barriga.